Salve meus amigos! E vamos então de mais um vídeo para o canal. Essa semana aqui acabei de receber mais essa caixinha aqui da WMix, que tem me fornecido filmes há muito tempo, desde mesmo do tempo que eu tinha minha videolocadora. Eu vou estar abrindo aqui para vocês para dar aquela conferida. Bom, então vamos então estar abrindo essa caixinha aqui e vamos começar então o nosso Unbox do dia. Vou estar aqui então abrindo essa embalagem. Vou estar mostrando para vocês os recebidos da EWMix. Uma caixa grande, mas só que não tem muito filme aqui não. Está aberto aqui então. Aqui tem um pouco de Blu-ray, um pouco de DVD. Bom, meus amigos, e para o vídeo não ficar muito longo hoje, eu vou estar tirando todos os plastiquinhos da embalagem. E eu vou estar aqui voltando, mostrando para vocês o que eu acabei de receber, ok? Então, enquanto eu vou abrindo, não saiam daí. Já aproveita para se inscrever no meu canal, ative o sininho, deixa aquele like e deixe seus comentários logo abaixo. Até já! Bom, estamos aqui de volta então. Muito obrigado por terem aguardado. Vou estar aqui mostrando para vocês então um total de 27 títulos em DVD. Vou estar colocando aqui para mostrar um por um. Temos aqui então os títulos em Blu-ray. Sendo o total então dos recebidos de hoje 27 títulos. Aqui vai ter um pouco de nacional, comédia, terror, drama. Então vou estar aqui mostrando para vocês os DVDs. Aí depois nós vamos fazer a segunda parte mostrando os Blu-ray, ok? Eu separei aqui então os Nacionais, Reza a Lenda. Estou dando aquela abridinha rapidinho só para mostrar mesmo os recebidos. Foi muito bacana. Vamos para o próximo. Só Tomelo ou Palhaço. Filme nacional bem bacana. Lembrando que eu demorei um pouquinho para abrir as embalagens, devido a muitos estojos desses daqui terem vindo quebrados. Aí para o vídeo não ficar muito longo, eu troquei e deixei tudo ok para estar mostrando aqui para vocês. Temos que tem aquela capa de fundo. Hoje eu não vou estar tirando encarte como os vídeos anteriores, para o vídeo não ficar longo que nem eu disse desde o início. Está então O Palhaço. Vamos para o próximo. Já temos aqui então um pouco de drama, baseado em fatos reais. Joy, o nome do sucesso. Filme que eu super indico para vocês. Sensacional. Para quem curte esse gênero, aqui está um super título para quem quer assistir um bom filme. Com um grande elenco. Para vocês darem aquela conferidinha. Filme que valeu muito a pena. Agora vamos então. O olho do furacão. Filmaço, muita ação. Tem essa edição aqui em DVD que eu acabei de receber da IW Mix. E eu tenho a versão em grey também. Nada daquele detalhe, né? Temos então A Maldição de Carrier. Muito legal, cheio de extras. Lembrando que esse disco aqui, ele não está em português, ok? Ele só está em inglês e espanhol. Porque até o título aqui está em inglês. Vamos estar tirando aqui para vocês darem aquela conferidinha. Nada de muito detalhe também. O disco. O Scar voltando de novo no box. Vamos de mais um. Seres rastejantes. O time que eu converso que quando tinha o mídia locador, ele era super locado. Agora temos aí, ele de volta. Mais um título para vocês. Agora vamos de um super bacana, que é a Má. Pena que esse daqui não saiu em Bray. Vamos torcer aí então, para que alguém traga em Bray para nós. Filmaço super legal. Nossa grande atriz. Show de bola. Vem para mais. Bom, como estamos aí em dezembro e está chegando o Natal, olha só essa indicação para vocês. Natal Sangrento. Cheio de muito extras. Uma edição em DVD um pouco mais simples. Para quem quiser adquirir a versão em Bray. Já tem aí nos sites para vender. Dá uma olhadinha lá na WMix, vocês vão encontrar. Agora temos dois aqui. Uma duologia. A tribo 1 e 2. Vamos estar mostrando aqui para vocês o 1. Fresh Star. Legal que ele tem aquele detalhezinho de fundo. Olhem que bacana. Sensacional. Vamos então para o segundo filme da duologia. A tribo 2. Muito bacana. Filme bem em retrô. Esse aqui já não veio com aquela arte interna. Vamos ver então que está acabando. Temos aqui então o último filme que veio em DVD. A criação de monstros. Um filme bem em retrô. Lembrando que esse daqui. Ele não veio em português. Somente em inglês. Com a legendas em português. Muito legal. Não sei se vocês notaram se vai dar para conseguir captar aí. Você pode ver que esse prático aqui, dos box, ó. Ele é um pouco mais grosso, mais reforçado. Como eram os DVDs de filmes que vinham antigamente, né? Há um bom tempo atrás. Um box bem legal. Um box bem legal. Super resistente. Bem diferente dos box de hoje. Minhas edições dos recebidos em DVD. E vamos então para as edições em Bruei. Bom, estamos de volta então aqui com a segunda parte. Mostrando as edições em um Bruei. Eu vou estar aqui mostrando para vocês rapidinho. Só para vocês se estarem ligados nos recebidos do mês de dezembro. Bom, temos aqui o primeiro então. Esse baita filme dos Beatons. Os Reis do IEEE. Lá na WMix vocês encontram super barato. Uma edição que eu confesso que tem muita gente aí vendendo a um preço absurdo no Mercado Livre. E outras lojas por aí. Fantástico. Para quem quiser adquirir, corre lá na WMix. Vocês vão encontrar por um preço muito bacana. O próximo então. Lá de Romance. Magia ao Luar. Um filme sensacional. E já que agradecer a WMix por ter essa oportunidade de adquirir esse título fantástico aqui. Bem bacana. Vamos lá de próximo rapidinho. Simplesmente acontece. Está mostrando aqui como que ficou a arte interna. Esse daqui já tem aquele desenho de fundo. Estão tirando aqui com todo o cuidado para mostrar a arte do fundo para vocês. Vamos continuar. Um Porto Seguro. Essa edição aqui eu já tinha ele em DVD. Agora me mandaram aqui a versão em Bruey. Um filme sensacional para quem curte esse gênero. Para quem ainda não assistiu o Super Indico. Sensacional. Esse daqui também. Ele não tem aquela arte interna. Uma edição mais simples. Temos um pouco então de comédia. Um filme bem retrô. A Filha do Chefe. Esse daqui eu não reparei se está em um português. Vamos dar uma olhadinha aqui. Sim, está sim. Ele está em inglês e português. As legendas. Tudo ok. Muito bacana. Aqui está o disco. Para vocês verem. Temos aqui então a edição nacional. Capitães da Areia. Uma obra de Jorge Amado. Todos devem conhecer. Vamos estar dando aquela abridinha. Aqui está o disco. Essa edição em Bruey. Trocando os Pés. Com a Dan Sander. Mais uma comédia genial. Um filme super bacana. Aqui está então. Trocando os Pés. Em breve eu quero estar trazendo aqui para vocês. Um review só de filme com esse ator. Com a Dan Sander. Se não me engano eu tenho mais de 25 títulos deles aqui na minha coleção. Entre Bruey e DVD. Em breve eu quero estar mostrando aqui para vocês. Um de mais um. Chefe. Um baita filmaço. Para quem curte uma boa culinária. Assista esse filme que eu super indico. É um filme que eu baixei para assistir quando saiu. Fiquei meio com receio. Se varia a pena ou não. Mas eu confesso que quando assistiu eu achei sensacional. Então assistam lá que vale muito a pena. Cadê você Bernadette? Esse filme aqui. Lembrando que ele não saiu em português. Nessa edição em Bruey. Vou dar aquela conferidinha. Lembrando que temos aqui então. Os áudios em inglês 5.1. E a legenda em português somente. Ok? Assistam também um baita filmaço. Para quem curte esse gênero. Estou deixando aqui então. A minha indicação para vocês. Vamos lá então. De um clássico que todo mundo já conhece. Posto indicação ao Oscar. Indomável sonhadora. Mais um baita filmaço. Sensacional. Confesso que é uma obra de arte. Aqui está para vocês então. A edição em Bruey. Lembrando que ela saiu em Bruey DVD. Eu não tinha ele ainda. E aqui está em minhas mãos. Vamos lá então. De mais um clássico. Com grande elenco. A Última Ceia. Um que faz tempo que eu estava querendo ele para a minha coleção. E agora consegui ter essa oportunidade. Graças a W. Nix. E me mandou mais esse baita filmaço. Bom demais. Pandorum. Mais um de ficção científica para a minha coleção. Alguns gêneros que eu mais gosto. Estar abrindo aqui. Também nada daquele encaixe interno. Mais um para completar a minha coleção. Mais um filmaço. O fim da escuridão. Mel Gibson. Para quem ainda não assistiu. Assistam que vocês vão gostar. Estar abrindo aqui. A gente está tirando o disco daqui. Para vocês verem o encarte. Como que ficou. Esse daqui já vem com aquele encarte interno. Muito bacana. Então vamos de mais um. Mais um super legal. Resgate em alta velocidade. Baita filmaço. Que antes só tinha ele baixado aqui no meu PC. Um filme que eu gostei muito. E agora tenho aqui em minha coleção. Um filme que vale muito a pena. Para quem não assistiu. Aqui está mais uma super indicação para vocês. Grande elenco também. A escarlete aqui ó. Muito bacana hein. Vamos ver então de mais um. Esse aqui eu confesso que eu ainda não assisti. Um filme bem comentado. Então quero estar assistindo aqui. Para dar aquela conferida. Então vamos então aqui do último filme. Para vocês. Olhem que bacana. Os Escolhidos. Eu confesso que quando eu tinha meu vídeo locador. Esse aqui foi um dos últimos filmes que eu comprei. Antes de eu passar lá para frente. Um filmaço. Eu gostei muito dessa arte aqui da embalagem ó. Um encarte. Olhem que legal. Esse aqui eu vou estar tirando aqui para vocês verem aquela conferida. Isso aqui eu faço questão. Olhem que bonito que ficou. Então estamos aqui terminando o Unbox de dezembro. Bom amigos. Então por hoje é só. Aqui está então os recebidos desse mês de dezembro. Espero que tenham curtido. Se gostaram de alguma coisa aqui que vocês estão vendo aqui nessa prateleira aqui ó. E quiserem o Unbox. É só deixar lá no comentário. Desde já agradeço de coração. Até a próxima. Um feliz ano novo a todos. E valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.